Seção 8 do direito de preempissão Art. 25. O direito de preempissão confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. § 1º. Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempissão e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após decurso do prazo inicial de vigência. § 2º. O direito de preempissão fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Art. 26. O direito de preempissão será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para inciso I. Regularização fundiária. II. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. III. Constituição de reserva fundiária. IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana. V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. VI. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. VII. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico. Parágrafo único. A lei municipal, prevista no § 1º do artigo 25 desta lei, deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempissão, em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. Artigo 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Parágrafo 1º. A notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado, na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. Parágrafo 2º. O município fará publicar em órgão oficial e em, pelo menos, um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição de imóvel nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 3º. Transcorrido o prazo mencionado no caput, sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 4º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. Parágrafo 5º. A alienação, processada em condições diversas da proposta apresentada, é nula de pleno direito. Parágrafo 6º. Ocorrida a hipótese prevista no parágrafo 5º, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU, ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Seção 9. Da Autorga Onerosa do Direito de Construir Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, o coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Parágrafo 2º. O plano diretor poderá fixar o coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana, ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Parágrafo 3º. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso determinando. 1. Fórmula de cálculo para a cobrança. 2. Os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga. 3. A contrapartida do beneficiário. Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos 1 a 9 do artigo 26 desta lei. Seção 10. Das operações urbanas consorciadas. Art. 32. Lei municipal especifica baseada no plano diretor poderá delimitar a área para aplicação de operações consorciadas. § 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. § 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, inciso 1, a modificação de índice e características de parcelamento, uso e ocupação de solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. § 2º A regularização de construções, reformas ou ampliações, executadas em desacordo com a legislação vigente. Inciso 3. A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que comprovem a utilização nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, edificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Art. 33. A lei especifica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo no mínimo 1. Definição da área a ser atingida 2. Programa básico de ocupação na área 3. Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação 4. Finalidades da operação 5. Estudo prévio de impacto de vizinhança 6. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função de utilização dos benefícios previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2 do artigo 32 desta lei. Inciso 7. Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil. 8. Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 32 desta lei. Parágrafo 1. Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal, na forma do inciso 6 deste artigo, serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. Parágrafo 2. A partir da aprovação da lei específica e que trata o capto e são nulas as licenças e as autorizações a cargo do Poder Público Municipal, expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada. Artigo 34. A lei especifica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. Parágrafo 1. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. Parágrafo 2. Apresentado o pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção e supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica, que aprovar a operação urbana consorciada. Artigo 34. A. Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas aprovadas por leis estaduais específicas. Parágrafo único. As disposições dos artigos 32 e 34 nesta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput do artigo, no que coubera. Seção XI da Transferência do Direito de Construir Artigo 35.